A palavra do Senhor fala em 2 Cronicas 7, verso 14 Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei vossos pecados e sararei nossa terra. Essa é uma promessa, se o meu povo se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor promete, sarar esta terra. Nós, como povo brasileiro, nós temos que nos humilhar, temos que invocar a presença de Deus na nossa nação e pedir perdão dos nossos pecados. E eu creio que Deus tem um plano de restauração, Deus tem um plano de levantar esta nação que se encontra debaixo de opróprio, debaixo de vergonha, corrupção, tantos desmando, mas nós cremos feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E nós temos que crer que Deus é poderoso para restaurar esta nação, levantar este povo que está com o seu semblante abatido, não acredita mais em nada. Mas a Bíblia fala, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei vossos pecados e sararei a nossa terra. Eu creio, Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos e imaginamos, mas nós temos que acreditar na oração e a oração coletiva do povo de Deus, clamando e suplicando o favor de Deus. E certamente eu creio que nós vamos experimentar um grande milagre no Brasil. Que Deus te abençoe com esta palavra, que você levante a tua cabeça e creia. Que Deus é o Deus do impossível, que Deus te abençoe neste dia.